E aí, vamos lá. Nossa, que vai ser bem. Já se acabou? Como vai ser? Ah, não acerto, não, 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 não. Por que não para? Não se não, não, não está passando. Não, 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 não. Não, 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 não. Não é um bravo, isso? Não fiz nada, não? Tiro, sim. Nada, nada. Não, 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 não.